Fica vendo rapaziada, a marmota aqui ó, olha o carro de caçador como é que é o movimento Dá uma olhada aí pra vocês verem E aí galerinha, como é que tá aí o pega? Olha aí ó, olha aí ó, olha o malerinha tá aí ó Bora Olha aí ó, olha aí ó, carro de caçador aí, como é que é o movimento ó Vem, canalha vem Barão vem Ó o barão aí ó, isso aí é o barão do café Bidu vem, cadê o banana? O banana tá ali Vem Bidu Olha aí Marcos Paulo, chamando seu cachorro de banana aqui velho Depois você escutou aí né, depois você fala que eu tô zoando Viu? Vem, vem Olha lá a cachorrada aí ó Esse tá obeso demais, pelo amor de Deus Olha os outros lá, tu quer mais caçar não velho, quer sair não Olha isso, olha a grossura disso Não aguenta nem andar Cadê? 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 Vai dar o contrário ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Vou dar a lenta folha aqui Vai, tira, 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 tira Olha aí Nino, vai Nino Ah, mas ele tá latindo Aqui ó, aqui ó, Nino, aqui ó Pegou o contrário Foi, deu Foi, deu Olha a sua arma caindo ali ó Mara, amada, tira, tira, tira O ponteiro achou o porco viu, esparrama, esparrama que o ponteiro achou o porco, ele tá no meio da quadra Isso aí não é balana não Já negou, volta pra trás, volta pra trás um aí que já negou aqui Ô Beto, tá aí na reta do carro aí Beto, uns 100 metros dentro da cana na reta do carro aí tá indo Corre pro carreador do meio lá que vai tá indo pra lá, vai pular lá uns 100 metros pra dentro mais ou menos É pessoal, é a última tentativa, achou o porco na quadra de cana aí, vamos ver se vai dar conta Ó lá, acabaram de atirar lá pessoal, vamos ver se acertou Peneirou de novo? Pra onde pulou, pra onde pulou? Caralho, cês são ruim mesmo hein, pelo amor deus O cachorro entrou pro mato? Não, voltou pra cana Quieto né Beto, não tá escutando mais nada né Não, o cachorro perdeu De novo Nilce, ô louco De novo Fábio, agora foi peneirada mesmo Deus me livre, pode esquecer hein macho, gastando meus cachorros já tô Ô louco Eu vou peneirada mesmo 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 O ponteiro tá parado O que que tá pegando aí? O ponteiro pegou então O que? O cachorro pegou Ah, os cachorros pegou? Olha aqui Tô indo aí Olha lá, pessoal, acho que a chitarra pegou o porco Acho que a chitarinha pegou o porquinho E aí o peneirão peneirou duas vezes, rapaz, vai tomar no cu Ah, senhor Pô, mas não é isso aí não, velho Tem um porco grande aí Ah, a porca tá aí Ah, a porca tá aí O que? O que? Quem pegou? Quem pegou? A chitarra pegou? A porca tá aí 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 Por cima Ou pro chão Eu falei, ah, é a porca que veio e parou, né? Falei que uá O porquinho desse, uá, né? Mas tava machucado É Eu achei que era a porca Eu ouviu, uá, 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 a porca Aí vocês cuidam, Nilson Ele veio de frente comigo Falei de frente comigo Quando ela pegou ali Quando eu levi a espigada nele, que eu fiz assim Oiship O outro lado foi difícil A porca tá E o macho é ... Ó, é uma porquinha, velho Deitou, hein, deitou, hein né aí galera olha o peneirão aí fala aí peneirão não venerou lá rapaz ponteirão ponteiro bateu no meio em bateu bateu e bateu e bateu e bateu e bateu e bateu aí ele deu um latido deu um latido parou aí daí a pouco aí foi a hora que eu avisei vocês mas eu falei preso aí eles falaram escutou tem que estudar ponteiro latir ponteiro latir essa hora pode correr eu falei preso eu falei corre esparrama que levantou é que merda nova ela tá aí ela tá aí tem mais leitão e vem cedo aqui cedo essa porta aqui aí é o que que eu falei quando tava vindo não fala isso quando eu tava vindo eu cheguei eu falei para ele chegar lá vai virar você vai falar isso olha isso que você vai falar se nós vem cedo aqui nós não é o nilson é peneirão 20 conto né peneirão é 20 real cada cartucho é 20 real cada eu vou colocar aqueles aqueles cartuchinho atirar no clube lá para o prejuízo e pequenino é peneirão lá para cá o cachorro vinha vindo ele já saiu aqui ó saiu aqui eu mandei rapaz virou aqui ó atirei de frente dele é que ele vem atirei de frente mas é largo demais rapaz como é que pode por causa da boc Gibson nós tava fudido não nilson tem cacadar mais mesmo tem que cacar com o rogero Vou roubar as baterias Pra você fazer umas balas Aí galerinha Hoje pra não passar em branco Foi uma leitorinha pro pau Já tá tarde Os parceiros tem compromisso Vamos parar a caçadinha por aqui A porca tá no meio da quadra Mas os parceiros tem compromisso E tá quente pra caramba também A cachorrada tá cansada Olha o peneirão lá Olha o peneirão lá E é isso aí galera Valeu aí por ter acompanhado o nosso vidinho aí Deu uma corridinha Só quente danado Mas é isso aí Na próxima nós mata um porco grande aí Valeu É não? É isso aí meu João